Olá, seja muito bem-vindo ao site da Zambese, é um prazer recebê-lo aqui. Vou falar pra você hoje de um sapatinho mais lindo, mais social. Você gosta de verniz? Gente, eu amo. Olha pra você ver que charme desse sapato. É um sapato modelinho em estilo retrô, o saltinho dele é mais quadrado, ele afunila aqui na parte de cima e abre mais aqui atrás. Isso faz com que o salto fique confortável, você fica bem presa no chão, não deixa você escorregar. O soladinho dele é emborrachado e ele é mais largo, tá vendo? Esse aqui dele é largo. Isso aqui, num salto, dá muita estabilidade, além do emborrachado também. E a parte emborrachada também te dá mais conforto. Esse sapatinho é do Usaflex. Então, os produtos do Usaflex sempre são extraordinários, né? Não preciso nem falar muito pra você que você já conhece. A parte interna dele vem toda forrada no cacharrel. O que é o cacharrel? O cacharrel é um tecido, uma espuminha abaixo do tecido e depois vem o verniz. Esse verniz aqui é em couro. O verniz é um couro muito, muito bem tratado, muito bem passado produto químico, que às vezes perde até aquela característica natural do calçado. A gente trabalha muito com calçado retrô, que fica quase que um couro in natura. Esse aqui fica um pouco mais sofisticado. É um sapato que dá até pra você ir no casamento, se caso você precisar, numa reunião mais elegante. Porque o verniz sempre dá esse ar, assim, mais sofisticado ao calçado. Se você tem necessidade de um produto desse jeito, esse é lindo. E essa parte aqui, com essa fiverrinha, dá um charme no calçado. Eu gosto muito, eu gosto de sapato que tem isso aqui. Sabe aquele também que tem um meizinho do pé? Eu acho também que fica elegante e eleva o pé. Eu gosto daquele estilo. Esse produto aqui, calça a numeração certa, você pode comprar um número que você mais usar. Você usa 5 ou 6, mas eu calço mais os 6, Cleide. Então, compre os 6 que vai dar certinho. Mas, em caso de dúvida, a gente tem toda a descrição dele aqui abaixo. Você pode falar com a gente antes da sua compra. Combinado? Eu vou aguardar seu pedido. Assim que você fizer, eu já peço para enviar na sua casa.